Corria, meu cavalinho, quando acordei de repente. Mas que lindo cavalinho! Tinha a brancura do linho e um olho muito verdinho, florescente. Corria, 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 corria e espiroteava, derrubava e relinchava numa autêntica euforia. Corria, corria, corria e de repente destacava. E novamente corria, corria e espiroteava numa doida correria. E cada vez que corria, em cada volta que dava, sua crina se agitava, se espargia e sacudia num jeito que se iria a ser assim, que lhe agradava ter prazer no que o fazia. E o cavalinho corria, corria sempre na senda que recendia numa neve laranjal. O sol, o fofo, gemia. Brandos os ramos desciam a senos de ritual. Terros os pomos tremiam no compasso musical. Sobre a garupa de neve, abraçada ao seu pescoço, eu era uma pena leve, soprada com alvoroço. Se ele corria, eu corria. Se ele saltava, eu saltava tudo o que ele fazia, todas as voltas que dava, tudo, tudo eu repetia, na mesma doida euforia, que cansava. E não cansava. Mas que lindo o cavalinho. A sua crina macia, loira de barbas de milho, deixava um estendal de brilho na senda que percorria. Apetecia mexer-lhe, sentir-lhe o fofo e o calor daquela crina macia que agitava e sacudia como um doirado vapor. Mas que lindo o cavalinho. Meu amor, não tinha cela, nem brida, nem cabeçada, nem freio, nem qualquer espécie de arreio que lhe ofendesse a nudez. Era um ser vivo total, num emaranhado de vida, num gozo todo animal. Crina de loiro brunida, corpo de branco, sendal, cascos de ágata polida, ferraduras de cristal. Mas que lindo o cavalinho. Senti-lhe o bafo cheiroso, o tumulto harmonioso do trote das médias ancas. Chamei-lhe os mais lindos nomes. Flor de nata, lua cheia, floco de espuma na areia, poço de camélias brancas, beijei-lhe o focinho ardente, mordisquei-lhe o corpo nu, que eu sabia intimamente que o cavalinho eras tu.